Salve, família. Bom dia. Boa tarde. Tiraram eu da tela, né, mano? Primeiro colocaram eu, depois colocaram a Riven. O que significa? Você é o próximo campeão do long. Vocês vão jogar o Weakside Bot? Ah, então toma o range aqui, o suporte. É super ou a gente tem algum flex? Não, não tem flex. Tem flex de in, tá ligado? Cara, pode ir. Aí vocês já mostraram o ex. Tem leona aí. Que qualquer coisa eu faço farm lane mesmo, e é isso. Mano, eu escolhi pezinho aqui, porque... Tipo, eu não sei se eu fizer, acho que vai ser muito útil contra TF e Maokai, tá ligado? Os caras somem e dá lock CC aí. Não tem pinça no jogo de piora, viu? E é isso. Mano, esse Maokai deve estar enchendo essa porra de plantinha, velho. Ó, o TF tá aqui, mano, defendendo. Ele tá aqui, ó. Plantinha no Maokai. Começou. Tá querendo entrar bom, né? Vamos entrar aqui, não rebate neles. Ah, Maokai tava aqui. O mid tá meia vida. Eu tenho tempo pra dive também. É big wave mid? O que vocês acham? Não, não é big. Eu só não consigo crachar toque muito rápido, porque eu sou uma pior. Ó, aquele de aqui. Tem um dano nela. Eu tô chovando. Preciso de você aqui, tá, Sander? Puxei, eu vou tentar ganhar tempo. Vou deixar ficar aqui, tá? Tá. Joga embaixo, joga embaixo. Tem modinha, não posso. Sim! Acho que ele quer flechar em ti aí, mano. Eu compro nesse minha, tá? Tô te esperando, Sander. Calma, 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 calma. Pronto. Uhum. Vai prender aqui, tá ligado? Tô quase terminando de crachar top, né? Tá. Eu sei mais, a gente vai pegar, a gente pega o red. Tô indo red. Eu dobeio e defendo a jungle. Tem. Eu tô cortando, tô cortando. Tá ligado. A Camille vai ter que trepar top aqui. Eu vou fazer red, vou fazer os dois top reds e dar B. Cris tá pelo top. Só relembrando que eu não tenho flash, mas eu tô indo. Cris tava no magromp, eu acho. É perigoso eu entrar aqui. Eu posso conquistar contigo, com vocês. Ó, tô baitando aqui. Aham, tô chegando. Tô indo, tô indo, tô indo. Malcai já tá aí. Malcai, ele vai flechar a SPA. Tô tentando chegar. Vou flechar também, eu saio. Tô chegando, tô chegando. A Amelie flechou. Tá chegando atrás. Tô dando over aqui, mano. Eles tão mortos, eles tão mortos. Inderidge primeiro. Eu mato, eu mato. Isso. Malcai tá aqui. Malcai sem flash. Ele não tem como sair daqui. Não tem flash, ele. Uhum. Que lei. Boa. Boa time. Continua, 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 continua. Ó, TF no bot, TF no bot. TF no bot bot. Pode me largar, pode me largar. Já fui eu. A mina tepou, a mina tepou. Eu não consigo parar. Camilhuto, vocês? Esses caras aí, velho. Vocês chegam aqui? Eu posso baitar. Eu chego. Ó, Dayzmote. Malcai, Malcai sem flash. Uhum. Tô jogando range. Tô voltando nela. Flash dela. Ah, ela tinha... Ela ia me irritar, eu acho. Você consegue me ajudar a entrar aqui na jungle, Fiora? Não. Consigo, consigo. Eu não consigo fazer nada. Tenho que dar B, Médio. Eu vou pincar a tribuche aqui. E aí? Deve abrir. Vou chicar o blue. Eu não tô brincando não, eu acho. Vai B? Tá. Entrou em... Tô correndo aí, tô correndo aí. Eu tô. Ela não te mata, não. Eu morro. Mas aí você cobra. Esse cara que eu trollei aqui, velho. Peguei muito mal isso aqui, velho. Mas eu acho que eu cobro os dois. Tá level 5 ela, hein? Na mina. Boa, Fiora. Boa. Boa, Dayzmote. Malcai tem flash. Respeita o range do flash. Pode da cara, pode da cara, pode da cara. Agra aí, agra aí. Tô indo na lona. Ok. Matar o Malcai só, mano. Aham. Você pega? Conseguimos puxar? Uhum. Eu tô descendo agora, mano. Eu pego quem sair, velho. A gente vira. Continua, continua, Kaká. Tem um hill pra tu, tem um hill pra tu. Eu volto nela, eu volto nela. Eu pego, eu pego. Ó, eu volto, volto, volto. Eu vou, vou. Bom demais, velho. Eles são Drake agora, mas eu tenho full pressão boa, gente. Quando você quiser que eu suba, é só falar. A wave. Eles podem tá aí também. Tô indo aí, tô indo aí. O Malcai tá junto, tá? O TF tem R ainda, o TF tem R, cuidado. Tô ligado. Precisa lutar não, tá? Tô de base aqui pro TF, hein? O Kindred não tem R. Ó, eu tô aqui, mano. Se o TF folgar pra cima, me avisa. Porque eu tô muito louco. Eu dei dive na mina. Pode lutar esse aqui, tá? Pode estar cruzando o mid, mano. Pode lutar. A KS tá longe ainda. Tá sem flash ele, sem flash. Ok, tô indo. Espero post-shock, espero post-shock. Ó, a gente vai comprar a Bini. Você consegue vir subindo? A KS tá subindo. Não, não precisa não. Precisa não, Bini. Eu compro mais não, velho. Deu teu ataque nele, acho que eu mate. É isso. Tô indo mid, tô indo mid. Cris tá pelo bot, tá, guys? Se der pra montar, é bom. Eu posso botar a Mili aqui com vocês. Mano, tentar sempre pegar a Sainer e descer junto com ela, velho. Porque senão o TF sempre vai estar primeiro. Eles vão dar over tempo aqui pra levar. A gente corta pra cobrar? Tem esse TP atrás ali? Pode dar cara aqui, o Sainer. Eles tem TP de vantagem aqui, eu acho. Tô contigo. Cuidado, cuidado. A Kamili tá no foge, tá? Eu chego primeiro que o Maul cai. Eu chego primeiro que o Maul cai. Eu chego primeiro que o Maul cai. A Kamili tem flash. Ela vem em mim. Vamos montar, vamos montar. Kamili, Kamili, Kamili. Tem aí, Patu, KK. Matou, matou, matou. Kindred, boa. Vira na KS, se der pra. Vai jogando em logo que vocês ganham. O Maul cai não tem mana. Nem post-shock, mano. Flash dela. Tem flash ela. Isso é Bini low. Isso é Bini low. Eles vão querer contestar o Drake, eu acho. Com a Kamili bot. Eu tô low mana, mas eu tenho presença de espírito. Eu não quero deixar ela puxar pra ela ter flung. Eu quero saber visual aí, KK. Olha, tá vendo em mim, tá vendo em mim. Play em mim. Tô um pouco longe, tô indo aí. Eu vou dar ult. Eu mato a Kindred, eu mato a Kindred. Tô aqui agora, tô aqui. Tô aqui, sem ela. Tá vendo aqui, Mike. Ah, tu matou um, tá vendo? Eu agora o Drinker. Tô com uns 3k de gold na frente da Kamili. Bem grande. Bini flashou. Pegar o V-Mid aqui. Cuidado do bot aí, Bini. Cuidado do top, Felipe. Tá vendo esse bichinho aqui? Eles tão top, tá? É. Certeza que o Malkai tá ali, véi. Certeza que o Malkai tá ali também. Não apareceu o Mid ali, Bini. Eu posso tepar aí, se você for tomar o V-Mid. Quer comprar eles aqui, voltando? Quero, mas queria sair da Vino. Elas tão aqui. Não tem ninguém no mato, véi. A gente mata essa cara? Ah, não sei, mano. Pode ter gente no mato ali, pô. É, F que eu tá. F que eu tá. Uhum. Não, não. Vai ter 3, vai ter 3. Vai ter 3, vai ter 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Pode jogar agressivo, Bini. Eu tô... Tô com cuidado com ele no flunk só, mas... Eles vão querer fazer play. Deve tá respondendo bola. Puxa, puxa a wave e rota a bot. Tem dois bots free também, se for o caso. A gente pode só sair pra cima, pra baixo, quer dizer. Ó, o complete tá no TF aqui, se pá? Eu pego ele um tempo aqui, ó. Play aqui, me desonho. Ó, só pegar. Ó, esse cara tá um turbo low ali, mano. Fechou. Pode ir, pode ir. Pode ir, caca. Pode ir, pode ir. Tá bom, tá bom. Vamos bater aqui. Tá bom. Ó, o HP dos cara. Eu peguei esse ferrado. Matamos o TF bot. É, dois story, tá? Dois story. Kindred R, Kindred R. Eles nem lutam, mano. Tá, tipo, muito cagado os cara. Ah, na real esse NiB volta, se pá. Dá pra pegar o NiB do bot. Acho que do bot também, né? A Kindred tá lá, TF na porta. Tem uma vez que vem a bot, eu vou pegar o bot. Ah, não. Vou pegar a jungle, mano. É, eu tô vivendo. Deixa o outro wave chegar aqui. Você tem ward ainda, ô, Leona? Quero entrar mais deep. É, é. Ó, se liga, se liga, o Mokai. Ó, vem, vem. Tá, vou voltar pro Xabote. Ah, Kindred R, dá o W aqui, mano. Boa. Nice. Mokai sem flash. Nice. Boa jogar isso. Caramba. E aí, 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 aí. Deram a SF. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. Esse aí que vai tirar o topião do Sting? Mano, acho que dá pra gente ter feito umas coisas melhor, ter coordenado o time melhor também, tá ligado? O bagulho do... Que eles iam entrar top lá, que deu a treta toda, tipo, eu já sabia desde que eu, tipo, tava fazendo o resto, tá ligado? Só que eu não falei pro time. Como eu perdi um tempo ali no bot, eu sabia que o cara ia querer fazer alguma coisa top. E eu sabia que eles iam tentar gancar bot nível 3 também, tá ligado? Mas aí, graças a Deus, ela não jogou muito bem e conseguiu sair viva. Tchau, tchau.